Mostrando a minha identidade Eu posso provar a bênção A essa gente Como eu sou a mocidade independente Chegou do oeste Chegou a bateria não existe mais quente A partir de agora o couro vai comer De todos os amores que eu tenho Mocidade independente de Padre Miguel A minha maior paixão O mundo vai se acabar Eu quero ver você sambar Vem com a mocidade buscar o troféu Com a moça do povo de Padre Miguel O mundo vai se acabar Eu quero ver você sambar Vem com a mocidade buscar o troféu Com a moça do povo de Padre Miguel O que fazer se o fim acontecer Hoje vou cantar até o dia amanhecer Nas asas da felicidade Porra, 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 com a mocidade A meu é o prazer Agora acredito que não foi o impão Cantaram a pedra na previsão A minha porta a dois mil se virou carnaval É carnaval É carnaval Aquele dinheiro do bolso Eu sou muito louco Eu sou muito louco Meu amor Não quero saber É o último dia Minha rotina Eu mesmo faço Vou no copasso da minha bateria Eu sou muito louco Eu sou muito louco Meu amor Não quero saber É o último dia É o último dia Minha rotina Eu mesmo faço Vou no copasso da minha bateria Na fantasia Suor e que voou Corpo sarado É nessa que eu vou Pele na pele Um brilho no olhar Cozar a vida A vida passar Pelado na chuva Pra me divertir Morrendo de rir Ver meu carro Nas cinzas Nas cinzas O meu verde e branco Vai te enlouquecer Pode acreditar É agora O mundo vai se agarrar Eu quero ver Você somar Eu quero ver Você somar Vem com a mocidade Buscar o trozo Com a força do povo de Padre Miguel O mundo vai se agarrar Eu quero ver Você somar Eu quero ver Você somar Vem com a mocidade Buscar o trozo Com a força do povo de Padre Miguel O que fazer O que fazer Se o fim acontecer Que show 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 Nas asas da felicidade Com a força do povo de Padre Miguel A vida é um prazer A força do povo de Padre Miguel Eu tô muito Eu tô muito louco Eu tô muito louco Eu tô muito louco É de acaso Não quero saber É o último dia Minha rotina É o mesmo passo Eu tô muito louco Eu tô muito louco Eu tô muito louco Eu tô muito louco Na fantasia Na fantasia Suor e vigor Corpo usado É nessa que eu vou Pelo na pele Um brilho no olhar Usar a vida A vida adorna Pelado na chuva A alma batei de berthia Morrendo de rindo Eu cresci Explodeu Nas cindas O meu pé de branco Vai te enlouquecer Vai te enlouquecer Vai te enlouquecer Vai te enlouquecer O mundo vai se acabar Eu quero ver você zombar Vem com a mocidade Buscar um troféu A força do povo De padre Miguel O mundo vai se acabar Eu quero ver você zombar Vem com a mocidade Buscar um troféu A força do povo De padre Miguel O mundo vai se acabar Eu quero ver você zombar Vem com a mocidade Buscar um troféu A força do povo De padre Miguel O mundo vai se acabar Eu quero ver você zombar Vem com a mocidade Buscar um troféu A força do povo De padre Miguel É de arrepiar A força do povo 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 O mundo vai se acabar